Olá! Hoje o nosso bate-papo vai ser na cozinha, porque, como toda boa dona de casa, eu tenho a fazer isso. Então, eu tenho que aproveitar esses momentos, assim, pra gente conversar um pouquinho. Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre um personagem, sobre o personagem, que é o Conde Pierre Bescove, de Guerra e Paz, de Liev Tolstoy. Uma obra grandiosíssima, belíssima. E, como não é uma leitura corriqueira, pra quem não sabe, Guerra e Paz tem 2.492 páginas. Não é o tipo de livro que a gente pode estar lendo em todo momento, né, como o livro de cabeceira, por exemplo. Mas, vale muito a pena comentar. Pra quem nunca leu, a história de Guerra e Paz, ela tem início no século, no início do século XIX, mais propriamente na Era Napoleônica. E envolve 5 famílias, a história. Tem 500 personagens, mas nós vamos falar dos personagens centrais, que são 3. Que é o Conde Pierre Bescove, que, na minha opinião, é o maior personagem que existe. Natasha Rostov. E o príncipe Andrei Volkonsky. Então, enquanto eu vou cuidando dos meus afazeres aqui, a gente vai conversando um pouquinho. Espero que vocês não estranhem, porque eu tenho realmente muita coisa pra fazer. Né? E não vai ser muito difícil vocês verem no meu canal vídeos como esse. Tá bom? Então, vamos lá. Pra quem não conhece Guerra e Paz, como eu disse, eu vou falar a respeito dos 3 personagens centrais da história. Obviamente, que eu vou começar pelo Pierre, que é a minha paixão. É o personagem que eu mais amo. O que acontece? O Pierre era filho ilegítimo do Conde Bescove. E por ser filho ilegítimo, ele foi mandado muito cedo pra França, pelo pai. Pra estudar, pra receber educação francesa. Porque ele tinha 3 irmãs, que eram filhas legítimas. E o pai quis evitar o contato dele com as irmãs. Só que quando o pai dele chega no leito de morte, o Pierre é convocado a retornar à Rússia. Por quê? Porque, de acordo com os costumes da época, as 3 filhas legítimas do Conde não podiam herdar a fortuna dele. Só o filho homem. Ainda que fosse ilegítimo como o Pierre. Então, o Pierre retorna. Encontra uma sociedade russa bem arredia em relação a ele, porque ele era filho ilegítimo. E depois que o pai morre, ele de fato herda toda a fortuna e a título de Conde do pai. E essa mesma sociedade passa a olhar o Pierre com outros olhos. Aí ele começa a frequentar as festas. É convidado a frequentar as festas da outra sociedade. E ele reencontra o amigo dele de infância, o príncipe Andrei. E ele aproveita também para visitar a família Rostov, que ele conhecia também desde muito pequeno. Ele tinha muita amizade com a Natasha Rostov. Na verdade, Rostovna. Ele reencontra a Natasha, que é o grande amor da vida dele. Ele desde sempre foi apaixonado pela Natasha. E tem esse reencontro com o príncipe Andrei. Uma certa ocasião, que ele vai visitar a Natasha, ele leva o príncipe Andrei com ele. E o Andrei e a Natasha se apaixonam perdidamente. Foi aquele amor, assim mesmo, à primeira vista. E o Pierre, para quem não sabe, ele é um personagem que ele é essencialmente bom. Ele chega bem cru na história, mas essencialmente bom. E o que faz eu amar tanto o Pierre é o fato de Tolstoy. Diferente dos outros personagens que já chegam prontos, elaborados na história, o Pierre foi construindo ao longo da história. Ele foi sentindo o Pierre, ele foi vivendo o Pierre, ele foi construindo o Pierre, conforme ele se enrolar dos acontecimentos. E o fato de uma das características do Pierre é justamente dele ser essencialmente bom, quando o Andrei confessa para ele que está apaixonado pela Natasha, e ele engole o amor dele, né, fica quietinho, e dá preferência para o amigo. E apoia. Apoia. Nesse meio tempo, em uma das festas que ele é convidado, estão presentes Helena e Anatólio Curaguinho, que são irmãos. São irmãos, e tanto um quanto o outro eram péssimas pessoas. E eles tramam de se aproximar do Pierre para a Helena casar com o Pierre para desfrutar de toda a fortuna dele. E eles conseguem. O Pierre casa com a Helena. Só que ela era uma mulher fútil, vulgar. Era uma mulher de péssimo caráter mesmo. O que ela faz? Como ela estava interessada só na fortuna dele, ela trai o Pierre várias vezes com vários homens, né? E chega um momento que o Pierre descobre uma das traições dela. E nesse momento ele se revolta. E é onde Tolstoi começa a construir, de fato, o personagem do Pierre. Ele se revolta quando descobre que é traído pela esposa a quem ele se dedicava. Ele não amava, mas ele se dedicava, porque ele era um homem correto. Ele era um homem de excelente índole. Ele começa a se questionar. Nesse momento que ele começa a se questionar, começa a construção do personagem filosófico. E ele começa a se perguntar o porquê daquilo tudo. Porquê que até outro dia ele estava na França, ele era um ninguém, ninguém pensava nele. De repente ele é um conde. Ele está milionário. Ele começa a se perguntar porquê de ter casado com aquela mulher. Porquê da vida ser assim, porquê das coisas serem como são. Enfim. E ele encontra um amigo. E esse amigo está sabendo da situação dele. E esse amigo é da Franco Maçonaria. E ele convida o Pierre para fazer parte da maçonaria. Aí o Pierre fala, não, eu não posso. Porque vocês, maçons, vocês creem em Deus e eu não. Aí o amigo dele fala para ele, você não creem em Deus porque você não conhece Deus. Se der a chance de conhecê-lo, e você vai passar aqui. E aí o Pierre, ele entra para a Franco Maçonaria. Gente, ele já era bom. Seguindo os preceitos maçônicos que Liev Tolstoi coloca na história, ele se tornou grande, iluminado. E ele ficou melhor ainda do que o que ele já era. ele abandona a esposa e sai pela Rússia visitando as propriedades dele porque são muitas para ver em que situação os colonos dele vivem. E ele saiu ajudando muita gente, fazendo escolas, essa coisa toda. E durante esse período, o príncipe Andrei Boconski e a Natasha estão ali, né, curtindo o amor deles. O príncipe Andrei resolve comunicar ao pai dele que era um velho bem chato, bem turrão, bem ranzinza a respeito do amor pela Natasha. Ele diz que quer casar com a Natasha e que vai ficar com a Natasha. Porque até então, ele era viúvo. A esposa dele morreu no parto. Então, ele tinha toda a liberdade para refazer a vida dele. Só que o pai impõe uma condição. Fala, tá, você quer ficar com ela, tudo bem. mas tem uma condição. Eu quero que você passe um ano fora. Se daqui um ano você continuar gostando dessa mulher, você pode casar com ela. Do contrário, não. mas por que que o velho fez isso? Porque a família da Natasha, a família Rostov, eles ficaram pobres, eles perderam tudo. Desde que começou as invasões de Napoleão na Rússia. A situação de muita gente ficou muito complicada. essas invasões deram início em 1805. E dali pra frente, muita gente perdeu tudo. E com a família da Natasha não foi diferente. E aí, o velho impõe essa condição para o Andrei. O Andrei segue o conselho do pai, porque ele não ousava naquela época desobedecer uma ordem do pai, ele segue o conselho do pai e vai pra outra cidade. Vai servir o exército lá da Rússia que tá lutando contra Napoleão. E pede pra Natasha, ele visita a Natasha, conta pra Natasha essa questão colocada pelo pai, né, essa essa imposição colocada pelo pai dele, deixa ela desobrigada de qualquer compromisso, mas avisa, eu continuo comprometido com você. Daqui um ano eu tô de volta e eu caso com você. Mas o que acontece? aquela pessoa feia do Anatoly seduz a Natasha enquanto o Andrei tá fora e a Natasha enlouquece de amor pelo Anatoly só pra acabar com a festa. Sabe aquela pessoa que só quer bagunçar mesmo? a Natasha enlouquece. Aí ela não quer mais saber do Andrei, ela não quer saber de nada, ela não quer saber de ninguém, ela só pensa no Anatoly, só pensa no Anatoly. O Pierre tenta chamar ela de volta, trazer ela de volta à razão, não consegue, não tem quem consegue demover a Natasha do amor que ela pensa que sente por Anatoly. Só que o Pierre consegue afastar o Anatoly, que era cunhado dele, ele conhece, ele sabe o quanto ele era mau caráter, o quanto ele era de má índole. Então, ele pressiona o Anatoly, fala, você some e desaparece deixa a Natasha em paz porque ela ama o André e ela não ama você. E aí, a Natasha pega ódio dele, porque o Anatoly vai embora, ela sabe que foi o André e foi o Pierre. Ela sabe que foi o Pierre, ela pega ódio do Pierre, mesmo com tudo que o Pierre amava ela, ela não sabia, mas ela pega ódio. Ele sente porque ele amava ela demais, mas ele fez aquilo para o bem dela. E aí, passado um ano, o príncipe Andrei retorna. O príncipe Andrei retorna e ele descobre pela Masha, que é a irmã dele, a Masha Boconsky. Tudo o que aconteceu com a Natasha e o Anatoly enquanto ele esteve fora. E ele não perdoa. Ele termina o relacionamento, né, coloca assim o relacionamento, não perdoa mesmo. o Pierre conversa com ele, tenta argumentar, porque aí o Anatoly já não estava mais na história, já tinha ido embora há bastante tempo, e a Natasha já tinha reconsiderado tudo o que tinha acontecido. Só que assim, para a Natasha, ela achava que não tinha mais jeito, porque uma mulher que passou pela situação que ela passou naquela época, ela era tida como uma mulher perdida, então ninguém mais ia casar com ela, ninguém mais ia querer. Então, mas ainda assim o Pierre tenta, o Pierre tenta, né, argumentando com o Andrei, mas o Andrei ele não quer nem ouvir falar da Natasha, mesmo porque ele fica sabendo de tudo pela Masha. pela irmã dele, né, porque a própria Natasha não foi para contar toda a história para ele, nem para romper com o compromisso deles, nada disso. Aí, o que acontece? Vai haver uma nova invasão de Napoleão à Rússia, Napoleão quebra um tratado que ele tinha feito com o imperador russo, de que não invadiria mais a Rússia e ele volta e volta destruindo tudo. E o Andrei volta para o exército para poder lutar contra Napoleão. Quando ele volta, ele volta ferido e ele vai parar na casa da Natasha. E aí, a Natasha vai cuidar dele, porque também é uma forma dela se redimir pelo erro que cometeu, né? Ela cuida dele, E aí chega um momento que não dá mais para ele, ele morre. Nesse meio tempo, quando se passa essa história da Natasha com o Andrei, enquanto a Natasha cuidava do Andrei, a mulher do Pierre continuava com os casos dela. E ela fica grávida. E todo mundo sabe que o filho não é do Pierre, porque ela nunca se deitou com ele. Ela teve vários amantes, mas ela não consumou o casamento com Pierre. E a sociedade russa na época sabia disso. Tanto em Petersburgo, quanto em Moscou. E a sociedade começa a ignorar ela completamente. Ela não é mais a Condessa Bezukov. Ela era só uma mulher perdida. E o Pierre continuava distante dela. E o que ela faz? Ela não suporta tanta rejeição, porque ela sofreu a rejeição da sociedade, sofreu a rejeição do homem pelo qual ela se apaixonou, que é o pai do filho dela. Pierre não tinha como responder as cartas dela, porque tem um determinado período da história que o Pierre é um prisioneiro de guerra. Ele fica até sem os bens dele. o pessoal de Napoleão confisca os bens de Pierre, então ele não tinha como responder a ela. Helena fica completamente sozinha e ela se mata. Ela se mata e aí quando acaba toda a guerra, toda a revolução que Napoleão perde para os russos e é obrigado a abandonar Moscou, o Pierre é resgatado, nesse tempo a Helena já estava morta, o Andrei também, o Príncipe Andrei e quem sobra? Conde Pierre Beskov e Natasha. E aí vocês já podem imaginar o final da história. A Masha que é irmã do Príncipe Andrei ela conhece o irmão da Natasha que é o Nicolai Rostov ela se casa com Nicolai e o Pierre se casa com Natasha que achava que a vida dela não tinha mais jeito não tinha mais solução porque depois de tudo que houve ela era considerada como uma mulher perdida mas para o amor imenso de Pierre não tinha isso ele jamais deixaria a Natasha desamparada principalmente porque ele ficou viúvo então ele estava desimpedido antes ele não podia fazer nada porque de acordo com a lei dos homens e a lei da igreja ele estava casado com Helena mas Helena morreu acabou Andrei morreu acabou então eu vou ser feliz com a Natasha mas gente o que acontece eu quis citar o personagem do Pierre porque ele é de uma grandeza que você precisa ler história para você compreender ali no profundo o significado do personagem de um personagem que diferente de todos os outros ele foi sendo construído ao longo da história o quanto Pierre cresceu o quanto Pierre desenvolveu eu fico imaginando o Tolstoi construindo o Pierre e sentindo com ele cada sentimento cada sensação cada dor cada alegria a tristeza dele quando ele viu uma criança abandonada a felicidade dele quando ele pôde construir escola para os colonos dele para os filhos dos colonos também gente um personagem de uma riqueza de uma grandeza eu queria entrar mais em detalhes mas eu não vou entrar porque eu quero que vocês leiam e descubram a grandeza do conde Pierre Beskov eu desafio quem seja a ler Guerra e Paz e não gostar do conde Pierre Beskov você pode não se identificar com ele eu conheço pessoas por exemplo que se identificam com o príncipe Andrei mas não gostar de Pierre é impossível então fica a dica eu super recomendo eu sei que é um livrão né mas tem versões um pouco mais reduzidas tá onde a história vai girar mesmo em torno desses três personagens então tem versões aí tem edições que tem até mil páginas a menos pra vocês terem uma ideia então vale a pena conferir corre lá e eu sei que vocês vão amar essa história terem Obrigado.